Esse vídeo está no WhatsApp, é um fake news. E o responsável é o Brandão. Vou mostrar que esse vídeo é crime, é um vídeo mentiroso, uma manipulação. Primeiro, o vídeo diz que eu fui intimado. Mentira, eu nunca fui intimado. Eu compareci espontaneamente. Segundo, esse processo é de 2018. Ficou parado até a eleição de 2020 e voltou à tona agora, em 2022, eleição de novo. Terceiro, eu nunca recebi nenhum centavo do posto Fortaleza, que foi o posto que venceu a licitação. O dinheiro que recebi era do posto BF, do meu posto, o posto Bonfim. E eu nunca vendi gasolina para a prefeitura nenhuma. Quarto, eu denunciei o procurador, Alcene, do Ministério Público. Sim, e ele hoje está sendo investigado pela PGR a pedido do Senado Federal. Quinto, a prefeitura de São Pedro dos Crentes pagava, sim, um dos menores valores de combustível em toda a região. Isso é fato. E o mais grave, esse vídeo foi feito por uma jornalista do governo, que trabalha por Brandão. Olha só, eu vou processar vocês e provar que, além de covardes, vocês são criminosos. Eu não tenho medo de vocês. Eu tenho coragem de os enfrentar. Vocês estão me atacando, sabe por quê? Porque sabem que nós vamos ganhar. Eu vou ganhar de vocês.